Te amei, como ninguém te amou, querida, Deve o menor gesto adorado, esquecido da própria vida. Essa é a alegria! Vou aumentar o rádio aqui, vou aumentar o rádio. Mandar-te embora eu não esqueci, das rosas, das orquilhas, das violetas que eu dava aqui. Quem sabe canta? Distraída no ambiente luxuoso, aí que sempre vivia. Essa é boa, não é? Vou aumentar o rádio mais. Não deixaste que murchassem minhas flores, meu bocadinho fantasia. Vou abaixar agora, só pra nós, ó. Ora, e adoras a quem te magoas. Perdoas pelo bem que eu te fiz. Ai, professor. Agora vou aumentar o rádio de novo pra gente fazer o lá, lá, lá. Lá, lá. Ó. Ei, alegria de viver! Só alegria, tá bom? Se não gasta o rádio, tá bom? Se você quiser escutar mais músicas boas como essa, liga lá no Dedo de Prosa. Todo domingo de 10h a meio-dia, eu, Dona Anissinha, muita música boa, entrevistas e informação na Rádio América de Belo Horizonte. Domingo de 10h a meio-dia tem o Dedo de Prosa do rádio na Rádio América. Ô, gente, essa semana, aliás, eu quero mandar um abraço muito especial, viu, pra uma orquestra que é um orgulho aqui de Minas Gerais. A Orquestra Ouro Preto, eles fizeram um show com o Alceu Valença, lá no Sesc Palladium, e eu tive a oportunidade de ir. Que espetáculo! Quando a gente ouve uma música do Alceu Valença, que gravou perfidia, como essa que a gente tocou aqui agora, não é? E vê aquela orquestra tocando, é que a gente viu tanto de música ruim que, às vezes, grava nesse país, não é verdade? Então, a gente tem que ouvir, eu falo que a minha filha de 13 anos, a Ana Maria, que faz aqui, daqui a pouquinho está aqui conosco, no Hashtag Gerações, também no Conectividade. Essas crianças, esses jovens, precisam experimentar coisas boas da música brasileira pra saberem discernir o que é bom e o que não é, não é verdade? Tanta música ruim pra ir afora, Caquinho! Não é? Tem gente escutando música minha, pra você ter ideia. Não, eles não têm noção do que é ruim. Tanta coisa boa por aí, tem gente concedendo um pouquinho. Rapaz, eu ensaiei isso, dona Nizinha, pra falar a manhã inteira, o dia inteiro, eu chego aqui, falo e desconstrói tudo. Eu até vejo algumas críticas que a gente escuta hoje. O pessoal hoje não tem a doçura de quem tinha antigamente, né? Olha que bonito. Eu acho que o grande papel da terceira idade é ensinar a doçura pra essa nova geração, porque todo mundo se comunica, mas se xinga muito também. Pois é, eu dou a Nizinha. Xinga o outro que tem uma opinião diferente. Traz um pedaço de rapadura aí pro Caquinho. Nós adoramos só o trem. E o papel principal, eu acho que é esse, de difundir a doçura. Aí ficam falando agora dos cantores já. Ah, o cantor não sei qual tem uma música horrível. Música ruim sempre ouve. Pois é. E sempre teve música boa também. Trata-se da gente captar as melhores e ouvir só as boas. Mas precisa disso, né? Exatamente, de captar e mostrar pra eles, ao seu Valença, Gilberto Gil, não é verdade? Tanta coisa boa. Um funk e uma boa. Esse Magento. Aliás, você gravou um disco, certa ocasião, né? Gravei uma letra maravilhosa. Eu lembro daquela. O Magento gravou um funk profundo. Foi, foi. Demorei dois anos e meio pra gravar, porque a letra é complicada, né? Eu tava no ponto do ONS e o ONS não passou. Lembrei do motorista e do cobrador. Aí que a letra faz. Uou, uou, uou. Aí fica meia hora com o ONS. A letra acabou, nós completamos com o U. Só tem isso também. Só isso, a música inteira. Não tem mais nada. Não tem, não. Ó, o que nós vamos fazer agora? Fazer um bolo. Vamos mostrar o furo de reportagem que eu fiz hoje. Chegando aqui, eu tava parando o meu carro e parei o carro e desci pra chegar na TV Horizonte. E aí, lógico que eu, com o instinto jornalístico, né? Claro. Aquela coisa toda. Com a câmera na mão, a ideia na cabeça e vamos embora. Exatamente. Quando eu vi aquela cena, o que eu fiz? Fui ajudar? Claro que não. Liguei até o celular pra filmar. Vamos ver a chegada do Magela e do Caquinho aqui na TV Horizonte. Como foi? Deixa eu ver. Eu tinha que registrar esse momento. Presta atenção. Magela empurrando a cadeira e Caquinho em Big Doc chegando na TV Horizonte. É só o dedo de prosa pra fazer isso. Você vai bater, Magela? Não é aí. Magela empurrando a cadeira e do Caquinho em Big Doc. Magela empurrando a cadeira e do Caquinho em Big Doc. É só nós. Gente, eles atravessaram uma rua que deve passar mais ou menos 150 carros por minuto. Não, você precisa ver o dia que nós fomos embarcar juntos. Só estava eu e ele. Quando a gente chegou no aeroporto pra fazer o check-in, a moça está assim. Com quem que vocês estão? Falei, não. Eu estou com ele, ele está comigo. É. Mas quem vai com vocês? Falei, mais ninguém. Só vocês dois? Falei, minha filha. Eu enxergo, ele anda, nós chegamos em qualquer lugar junto. Um ajuda o outro. E a mulher perguntou ao Caquinho uma pergunta muito... Sempre a gente ouve uma pergunta ingênua. Como é que a perguntou pra você, Caquinho? Quando a gente estava pronto pra embarcar, eu falei assim, a cadeira de roda vai pra São Paulo também? Falei, não, lá eu ando. São Paulo tem dessas coisas. Eu só sou aleijado aqui em Belo Horizonte, lá eu ando. Eu vou lá pra participar da São Silvestre. Como é que eu sou aleijado? Fica e a cadeira vai, gente. E a mulher falou assim, Seu Magelo, pra viajar na aeronave, o senhor tem preferência de lado? Falei assim, se puder ser de lado de dentro. Facilita. Já vai facilitar. Lá fora venta muito. Oi, gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar do espetáculo. Aliás, de várias datas que eles estão aí. Com um espetáculo maravilhoso e imperdível aqui em Belo Horizonte. Você que faz parte dos grupos da terceira idade, tem condição especial pra você. A gente pode fazer o pacote de grupo. Tipo, ó, eu querem ganhar até comissão disso. Você é igual eu, você cresce hoje, né? Você já viu? Daqui a pouco você, que é coordenador de grupo, a gente vai mostrar e falar onde eles vão estar em Belo Horizonte. Falei bonito agora? Bonito, maravilhoso. Errou nada. Eu tô olhando pra câmera certa, que eu tô fico sem saber. É assim mesmo? Tá ótimo, Magelo. Raton Odontologia. Lá na Raton Odontologia, cada cliente é muito especial. E você que é telespectador, ouvinte do Dedo de Prosa na Rádio América, claro que você é o cliente VIP do Dedo de Prosa. Lá também tem um tratamento ainda mais diferenciado, porque tem um cartão cliente VIP da Raton Odontologia pros clientes do Dedo de Prosa. Você garante descontos especiais nos procedimentos odontológicos, estéticos e ainda participa de sorteios realizados na Raton Odontologia. Peça o seu, 3464-5601, como é que chega lá? Rua Manga 183, ali no Carlos Prats. Subiu a Padre Eustá, que parou ali em frente à Igreja São Francisco. Se for de ônibus, vira à direita ali na próxima rua. Já chegou na Rua Manga 183, lá no Carlos Prats. Raton Odontologia. Dona Anissinha, a senhora tá aí, Dona Anissinha, toda bonita, observando os dois aqui. Eu tô impressionada e tô querendo perguntar pro ceguinho lá o que é que ela achou de mim. Ela achou a carteira, tava ali embaixo. Ela tá, ela tá, olha só como eu sou um cego visionário. Ela está com a pintinha no rosto e de Maria Chiquinha. Oh! Certei? A senhora viu, Dona Anissinha? Que beleza! Sabe tudo. Nossa! Ou seja, ele disse que a senhora tá chiquérrima. Ai, muito obrigada, viu, querido? Você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Ô, Dona Anissinha. A Dona Anissinha. Adorei. Agora, no Dedo de Prosa, a minha filhona Ana Maria Elisiário. Ela é que apresenta o hashtag gerações, que é aquela reportagem, aquele quadro que mostra o encontro de gerações aqui no Dedo de Prosa. E mostra também o Conectividade. Ela vai na internet, busca os vídeos e apresenta aqui o idoso nas redes sociais. Vamos ver o que ela traz hoje. Ana Maria Elisiário, Conectividade. Oi, gente! Vocês vão se apaixonar com esse vídeo que eu encontrei no canal do YouTube da Priscila Daledoni. E já teve quase 700 mil visualizações. A vovó Loli, de Uberaba, Minas Gerais, tem 98 anos e mostra que não existe idade para fazer exercícios, mas sim força de vontade. Ela faz os exercícios diários no quintal da casa dela, se apoiando em um pilar. E aí vem uma série de tirar no fôlego. Dona Loli é muito encantadora e sorridente. E tem um vigor de sobra. Vejam só que geração saúde. 20 vezes. Isso. Um, dois, vinte vezes. Um, dois, vinte vezes. Esta aqui. Desce lá, vinte vezes. Um, dois, três, quatro, vinte, seis, sete, oito, nove, dez. É muita energia e disposição aos 98 anos, não é mesmo? E não se esqueça, são vinte vezes. A gente se vê em breve aqui no Conectividade. Tchau! A senhora viu a Ana Maria falando, né, e ela? São vinte vezes, viu, Tana Lizinha? Vamos deixar por menos. Vai que é sua. Tana Lizinha pediu um abatimento, deixa para oito. Olha, pessoal, o inverno está chegando com aquele friozinho gostoso, mas com ele também está chegando o vírus da gripe. Tosse, dor no corpo, mal-estar, espirros e outros sintomas que deixam a gente para baixo sem conseguir fazer nada direito. É ruim demais, não é verdade? Por isso, é fundamental você se proteger. Ainda bem que tem a Araújo sempre por perto. Já chegou na Araújo? Contra a gripe, a vacina 2018. A vacina é a quadrivalente. E essa vacina é diferente da vacina do posto, viu? Fique atento a isso. Ela protege contra quatro tipos de vírus que causam a gripe. Ou seja, você se vacina uma vez e fica protegido contra quatro tipos de vírus da gripe mais comuns. Passa lá na Araújo e proteja-se. A vacina custa só R$ 90. Acesse araújo.com.br barra mais saúde e encontre Araújo mais perto de você. Se faz bem, é claro que Araújo tem. Daqui a pouquinho mais Caquinho, Big Dog, Geraldo Magelo, Ceguinho. Com alegria de viver! Com alegria de viver!